Por coincidência, olha a matéria para a imprensa amanhã. Vou dar a matéria para vocês aqui. Acabei de conversar com o tal de Queiroga, não sei se vocês sabem quem é, nosso ministro da saúde. E ele vai ultimar um parecer visando a desobrigar o uso de máscara por parte daqueles que estejam vacinados ou que já foram contaminados. Para tirar esse símbolo que obviamente tem a sua utilidade para quem está infectado.